E aí gurizada medonha, como eu já falei pra vocês ontem, é ontem, tá, não, não vou me embromar Eu vou fazer um tutorial muito rápido pra vocês, do vídeo que eu fiz ontem Como a gente não tá fazendo, não fez mais vídeos épicos com efeitos ultra mega fodas Eu vou fazer um efeito bem simples pra vocês já começar a se habituar com o After Effects Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o efeito de tiro Que é um efeito barbada, mas qualquer pessoa deveria saber fazer É esse tiro aqui, olha só, um tiro bem gostoso, bem bonito, olha aqui Ele tem o reflexo, tem o schlitz aqui, papapá Então, vamos ver rapidinho, já tô aqui Tio Bruno levanta a arma aqui e vai atirar Como é que a gente faz? A gente vai rapidinho até o Browsing Bridge Daí a gente procura, espera abrir o Browsing Bridge, eu vou falar enquanto abre Vai no Action Essentials, vai em... ou usa o nosso, né, Action Pack Eu não sei porque o Action Pack ele tá na área de downloads, então eu sempre esqueço de usar ele, o nosso Action Pack Mas aqui, tu vai no Automate Fire, já que são vários tiros, né, esse Automate Fire já tem vários Já vai rapidinho, tu escolhe esse aqui Eu vou ensinar pra vocês a fazer de um jeito bem rápido Então, tá aqui, o Bruno tá aqui com o negócio Tu arrasta o Automate Fire Caralho Automate Fire, mete aqui Porque ele não tá indo Será que meu primeiro tutorial já vai ser feio? Tá, tá aqui, tá aqui, ó Automate Fire, aqui Então aperta Y pra mover o pivô W pra girar Girou aqui V pra poder mover Aqui, ó, ele já tá aqui Né Agora tu aperta S pra escalar Que vai ser, Scale é o tamanho Deixa mais ou menos O Mozo Flash é sempre bom ser mais ou menos do tamanho do... Da pistola, ou da Uzi, ou da... Da espingarda não, que ia ficar gigante, né Então Mozo Flash aqui Tu aperta daí P Pra Position Clica no Stopwatch No reloginho Esse Mozo Flash, ele é mais ou menos a cada três Ele dá, então é um, dois, três Ele atirou aqui Dou um zoomzinho aqui bacana Movo pra cá De novo, um, dois, três Pulo pra cá Um, dois, três Ele vai passar pro próximo Arrasta aqui e vou seguindo a ponta Tá? Faça aqui Eu tive que fazer isso até o fim Eu não vou fazer, obviamente Não vou fazer com todos Vamos fazer isso aqui até o final O bom desse Automate Fire É que ele já vai inteiro, né Tô tentando fazer um tutorial muito rápido E muito bom pra vocês Tudo bem, aqui já foi tudo Vocês já vão entender, né Tá, aqui ele deu os três tiros Outra coisa Se a arma, ela desce Vocês vão ter que mudar também A direção do Mozo Flash Ele vai pra baixo Então tu aperta R Vai no Rotation Aperta o reloginho Vai aqui Um, dois, três Aqui não tem muita mudança Mas daí tu aperta W Gira aqui, ó Gira um pouquinho Se tu quiser movimentar Um, dois, três Opa, tô errando aqui Vira de novo Deixa a linha Um, dois, três A linha Tá, ok Vamos dizer que eu já fiz tudo aqui Tu dá um Ctrl D Que ele vai copiar Tu clica aqui no Toggle Switch Modes Vai em Screen Tu vai ver que ele dá esse brilhinho gostoso Então, aqui embaixo Tu vai dar um Blur Na camada de baixo Porque tu vai ter duas camadas Dá um Fast Blur Põe, sei lá, 20 Não, pode ser mais Vamos até 100 Ó, que agora ele dá aquele brilhinho Porque o que iria acontecer A luz, como a luz é forte Ela vai brilhar E logo vai se espalhar E tudo vai ser bonitoso Então, aqui 100 No de cima também É bom tu botar um Blurzinho Pra ele não Porque como eu dei um Scale Diminuir Né Então, ele vai ficar muito nítido Então, a gente dá um Fast Blur aqui Dá um de 4 Isso Pouquinho Agora tá Ok Tá o Mozo Flash Mas ele não está no local Ele está simplesmente colocado O que eu faço? New Adjustment Layer Eu vou aqui No Adjustment Layer Faço uma Isso aqui é uma luz Então, o que a luz vai fazer? Ela vai refletir No rosto do Bruno Né Vamos fazer aqui No rostinho do tio Bruno Vai aqui assim No rosto e no corpo Vai girar Aqui no teto também A gente faz uma máscara Né Eu tô fazendo uma máscara Isso se chama Mask Aqui também atrás Vamos deixar mais bonitinho Fica aqui atrás A máscara também Que ele vai dar o brilhinho Do tiro O que eu faço aqui? Eu tô no Adjustment Layer Vou pra Color Correction Curves Aumento aqui o Curves Do um pouquinho de Red Eu gosto É a gosto Red é a gosto Isso aqui eu aumentei o Curves Ele vai aumentar o brilho da cena Né Então eu aperto F Que é a Mask Feather Aumento o Mask Feather do Bruno Aqui ó Ele aumentou aqui Aumento do outro também Uou Aumentou bastante E aumento O Mask Feather aqui Ó Agora Está tudo muito bonito E agora O que que eu faço? Então eu aperto o T Aqui né Porque o que que acontece? O tiro ele vai ir e vai sair Pro tiro ficar gostoso Eu aperto o T T Opacity Do um Dois Aqui Que é o tiro saiu E aperto aqui No Opacity Pra zero O que que eu faço? Eu vou copiar Isso aqui Esses Keyframes Eu selecionei Apertei Ctrl C Aperto Page Down Que daí ele vai pro próximo E aperto um Ctrl V Daí ele já vai pro próximo Um, dois, três Ele já vai pro próximo Aperto Ctrl Opa Ctrl V Ele já vai Um, dois, três Vai pro próximo Aperto Ctrl V Ó Aqui está no tiro de novo E aqui como é o último tiro Eu Deleto aqui E deixo pro zero Dou dois aqui pro zero Tá E vamos aqui atrás também Que ele também tem os tiros Ctrl V Ctrl V Foi todos os Keyframes Ctrl V Ok E aqui eu volto um Page Up Que ele vai pra trás Aperto também no Opacity E passo pra zero Que daí não vai ter nada Como a câmera moveu Eu poderia fazer um No Object E copiar E daí Parentear nisso aqui Mas como a câmera não move muito Eu aperto um Pzinho aqui Position Aperto no Stopwatch Um, dois, três Ele moveu um pouquinho Movo aqui Posso mover na mão Um, dois, três Ele não moveu quase nada Então a gente faz aqui Vai, move um pouquinho mais Aqui Como ele é só um tiro Ele não move tanto A câmera não move muito Então não é algo muito absurdo Eu tô meio que me ligando por aqui E Aqui E pronto minha gente Fiz o Muzzle Flash Com tiros bonitos Agora onde é que eu dou play nisso Que eu tô acostumado com uma tela grande Mas eu diminui pra dar Uh Negócio aqui Então vou dar um play Vou tentar lançar isso sem Vou tentar lançar esse vídeo sem a edição Então Tô fazendo aqui tudo rapidinho pra vocês Tudo Bonito E num próximo eu posso mostrar o negócio do sangue Nesse vídeo eu fiz um sangue bem barbado Eu só fiz o sangue saindo rapidinho Porque ele era mais pela piada Então aqui ó Dou play E ficou bom E as vezes ele fica melhor ainda com o Com o som né O som melhora Outra coisa que também dá pra fazer É pôr uma fumacinha Mas se vocês prestarem atenção aqui Se eu Deixar só esse aqui como Ah não dá pra ver Tá Vou fazer um sólido preto Sólido preto Ok Sólido preto Mete ele pra baixo Vocês vão ver que tem a fumacinha Cadê a fumaça Ah não Tá Eu botei no Aqui ó Ó Tem essa fumaça do tiro Se vocês Se o tiro não tiver fumaça É sempre bom botar uma fumacinha Porque a fumacinha dá um gosto muito mais bacana Então é isso gurizada Até semana que vem Se houver um vídeo com efeitos Provavelmente vai ter E eu vou tentar fazer mais um tutorial rápido Me digam o que vocês acharam desse tutorial Não esqueçam de compartilhar Dá like Toda aquela Jumbo Lambo Tá Falou Até mais